Hoje eu vou ensinar como fazer efeito de rodas girando no Photofiltry 7, não no Studio X. Muito bem, abrindo o Photofiltry, essas coisinhas aqui sempre atrapalham as coisas. Tá, voltando. Você vai lá, escolhe uma roda. Escolha essa daqui, ó. Uma roda Volkswagen. Aí, você vai em Filter. Clica e vai em Visual Effect. Vai aparecer a coisa de um lado. Aí você vai em Circular Blur. Ó, uma curiosidade. Se você clicar no 12, ok, ele vai dar um efeito de 12 de girando, né? Mas se tu for fazer esse movimento tudo a mesma coisa e botar no 1, por exemplo, ou botar aqui no 7, ele vai dar mais 7. Tá bom, galera? Então, vamos botar no 12. Ok. Espera aqui, chegou e correndo vai dar. Aí. Vou mostrar agora pra vocês. Se eu botar mais 12. Aí. Ó, viu? Ele aumentou mais 12. Então, tá, galera? Até o próximo vídeo. E... Falou. E aí... E aí...